Ansioso para o jogo contra o Atlético Paranaense, o time inteiro do Goiás ainda sonha. E sonha muito com o G7 que dá vaga para a próxima Libertadores da América. No momento há dois pontos do sétimo Palmeiras. E hoje fechamos a temporada contra o Atlético Paranaense. Temos o Goianiense em casa, pegamos o Galo lá no Horto. Dois jogos de amistosos da seleção, o N11 não está na seleção brasileira, mas o OZ aqui pode sim fazer a estreia. Quem sabe ser convocado em definitivo e abandonar a seleção francesa. Temos também o Havaí na 36ª, o Botafogo na 37ª e o Vozão na 38ª rodada. Vamos lá então rapaziada, o esquema é se chega metralhando o botão do like e se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram e vem com nós que tem mais uma decisão na carreira do OZ. Reta final do Campeonato Brasileiro e da segunda temporada. Mas Furacão, tentativa ali. E a mano, dava pra ter recuado essa pro OZ. Deram um escanteio de graça pro Furacão nesse gramado sintético da Arena da Baixada. Eu não sei se o N11, o OZ aliás, vai conseguir fazer as boas defesas. Vamos torcer né, vem bola no primeiro pau. Domínio dele errado, é só tiro de meta. Mais jogada, vem a pancada de longe. OZ encaixa aí mano, nada de rebote. E a reposição é rápida aí naquele esquema. Olha o Vitinho hein, chegou, mandou e espalma o OZ de novo. Defesa do Goiás tá deixando um buraco ali hein. O OZ tá ligado demais no jogo e já saiu na categoria também. Aí tem o Vitor Bueno pra chutar, eram dois jogadores do Goiás. A bola saiu fraquinha pro OZ. E tem bola na rede e tem gol do Goiás na Arena da Baixada. Pedro Bahia, a partir de agora muda o nome e vai se chamar Pedro Goiano. E ele bugou ó, caraca mano, eu nunca vi isso. Bugou literalmente véi. Olha só que loucura, o replay bugou. O maluco tá correndo ali no poste. A gente não vai conseguir ver o gol. Como que foi? Agora sim, agora vai dar pra ver. Desbugou o jogo. Defesa rasgou pro meio, o Goiás pegou na sobra. E o Pedro Bahia, agora Goiás. Balançou a rede e botou lá dentro. 1x0. E vem aí o Vitor Bueno. O Furacão se desespera rumo ao gol do empate. E a gente vem cadenciando agora. Volta essa no OZ. Vamos dominar, acha opções, cara. Todo mundo marcado. O OZ já viu. Ah, 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 mano. Ah, mano do céu. Eu quis inverter a bola pra atrapalhar a marcação deles. Quase deu ruim pra nós. Mais Furacão, bola pro Marlos. 40 minutos, segundo tempo. A emoção de uma reta final do brasileiro, véi. Tudo pode acontecer. Outra jogada é com o Marlos. Furacão vai apertando, vai tentando de tudo quanto é jeito. Ele dá o corte, a marcação tá precisa, tá encaixada. Trabalha um pouco mais recuados. Aí o Fernandinho tocou pro Pablo. Vai tentar o giro, não deixa girar. Boa defesa. Bola recuada aqui no OZ. Carimba lá pra frente e vai acabar. Fim de jogo. O Furacão perde. O Goiás vence. O OZ segue sem tomar gol. Alguns bons jogos, hein. Com essa super vitória, cara. Vamos secar os adversários. O Fluminense perdeu no Atlético Mineiro. E vamos dar uma olhada no Palmeiras. Perderam do RB Bragantino. O Goiás alcança a sétima posição, moleque. Tamo no páreo, tamo na briga. Nesse momento, o sonho da Liberta tá sendo realizado. E olha o título lá em Flamengo e Corinthians empatadinhos. Voltamos a jogar em casa. A bola tá rolando contra o Atlético Goianiense. E com dois minutos, dois minutos, o Goiás já abre o placar com o Pedro Goiás. Pedro Goiás vai mais uma vez balançando a rede. Recebeu essa no meio. Olhou de tabela aí. Carimbou. Ela não dava pra defender, né, goleiro? Ainda bem que ele é frangueiro. Goiás ciscando aí, tentando o segundo gol. A defesa do Atlético quase entrega. Passou a camano. Foi por pouco. E bola enfiada ficou na cara do OZ na saída de bola do segundo tempo. O OZ fica pistolaço e com razão, né, véi? O time deixou um rombo ali na defesa. Se liga como ele ficou sozinho. A gente marcou bem a trave e não deu espaço. E é o clássico, mano. É o clássico de Goiás. Goiás versus Atlético Goianiense. Tem a falta ali. O juiz não dá. A gente segue pro jogo. O OZ pede essa. Vamos lá, cara. Tranquilo. Marcação, aperta aqui. Ele já dá o tapa na latera. Boa, meu, latera. Consegue evitar a saída. E vamos, vamos fazer o segundo gol no clássico. Pedro Goiás. Pedro Goiás, de novo. 2x0. Esse cara começou a meter gol, hein, véi? Desbancando o Pedro Raul. É o bonde dos Pedros. Pedro Raul tava pedindo ali, mas o nosso outro Pedro balançou a rede dali. 2x0. Tá virando goleada, hein? Ficou com ciúminho. Pedro Raul foi lá e meteu o terceiro. A defesa do adversário tá igual uma bisavó que gosta demais dos bisnetos. Balança a rede, mano. 3x0. Partida tá acabando. O OZ tá se mandando também. Tá 3x0. A gente quer o nosso, hein? O segundo gol da carreira. Quem sabe, quem sabe, passa por todo mundo ali. O OZ tava doidinho pra pegar essa. Marcação. Marcação quase entrega. O OZ pegou. Vem pra fazer o juízo. Deu falta. Ele parou a jogada, mano. Tadinho, sacanagem. Vamos ver se realmente foi. Aí veio a marcação. Cara, não foi nada. Não tocou. O maluco simulou. O OZ ia meter o segundo gol na carreira. Agora o bicho vai pegar. A gente mantendo ali o time no G7. Mas o jogo é dificílimo no Mineirão. Contra o Atlético Mineiro. O galão da massa. Bola rolando. Brilha aí por nós, OZ. É tua hora de salvar tudo. Tem o Keno recebendo essa na ponta. Cruzou pro Hulk. Já mandou um voleio. E vem mais o Galo aí com o Mariano pela direita. Marcação do Goiás tá encaixada. Mas o Galo é muito ligeiro, velho. Eles são muito ligeiros. Tem grandes jogadores ali no setor da frente. Um deles é esse aí. Keno experimenta. Descanteio com o Hulk. Bola na segunda trave. Afasta a zaga do Esmeraldino. O Keno tá na sobra. O Galo ainda pressionando. Kaleb vai tentar o chute. Prefere o passe. Mariano. Tabela com o Ademir. O Galo vai tentando. Vai encostando. Vai pressionando. Mas o Goiás não cede até agora. 42 minutos, velho. Vai terminando. Demora demais pra decidir. Consegue o giro. Tenta invadir a área. Volta de novo com o Mariano. Goiás fechadinho naquele jeito. Kaleb. Pegou de frente. Já viu ali o Dodô. Não consegue girar. Agora sim ele pega. Manda pra área. O Hulk preparava. Bola sobra no Otávio. Com o Keno. Tabelou. Vem Galo de novo. Mano, já tem 3 de acréscimo. Juiz não tinha dado nenhum. Olha o Hulk. De olho nele. Tabelou com o Kaleb. Recebe o Mariano. Já passou o Ademir. 5 minutos de acréscimo. Ele não vai acabar esse jogo nunca. Ele não vai. 6 minutos. 6 e meio. Caramba, velho. Era um 0 de acréscimo. 7 minutos. Vai dar 8. Pelo amor de Deus. Vem bola. O Z. Segura firme. 9 minutos de acréscimo. Inacreditável. Era 0 que ele tinha dado. Aí o Dodô. Vai entrar dentro da área. Deu corte. O juiz vai dar pênalti. Ah, não acredito, mano. Ele tá marcando o pênalti pro Galo. É. Assim igual 2021 foi. Galera questionava demais a quantidade de pênaltis pro Galo. O Vargalo volta a ser acionado e não foi nada, velho. A gente nem tinha tocado no Dodô. É Hulk versus OZ. Vai que é tua, OZ. Vai que é tua, OZ. Defendeu mais um. Ele é um fenômeno. Pegador de pênaltis. Já tem 6 na carreira de 8. 8 batidos. Ele defendeu 6. E foram cobranças lá de mata-mata. Olha o Hulk. Pra fora. Em jogos rolando. Com a bola rolando. O Gabigol teve a chance. Se não fez, o OZ defendeu. Agora é o Hulk. A gente nunca tomou gol de pênaltis. Com bola rolando. Com o jogo acontecendo. Sem ser a disputa de penalidades. Olha o Keno de novo. O Galo pressiona cada vez mais. Vai colocando a artilharia pesada pra cima da nossa zaga. Dodô com o Otávio. Tá o Zarate pedindo. Recebeu. Mandou de longe. OZ. Encaixa. Vamos lá, meu goleiraço. E agora ele tá marcando uma falta em cima do Hulk. Uma bola perigosíssima. E não foi, né, cara? O Hulk que pulou nas pernas do nosso marcador. Tá difícil de entender esse juiz. Tem falta com o Hulk. Ele chuta muito forte. Eu tô ligado. Vem bomba. OZ. 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 Vai lá de novo. Ele é o míster nas cobranças de falta. Geralt tá ligado aí no último episódio. A defesaça que a gente tinha feito. Tá acabando. A pressão só aumenta. Minutos finais. Zarate experimenta. Bola bate no zagueiro. 45 minutos agora, hein. Carimbo. Três de acréscimo. O Goiás não consegue atacar. O Galo é só pressão. OZ já defende pênalti. Defende falta. Defende bola rolando. Ele tá monstruoso. Aí a bola com o Zarate. Vamos, defesa. Rasga. Rasga. Isola. Vai. Vai. Um pontinho. Mais do que salvador. Pro time de Goiás. O Goiás não humilha. Ele fuzila com o Z ali no gol. Essa é a famosa vitória pra empate, né. Com sabores de vitória. Pra dar aquela moral extra. O time tá na sexta posição. Abrimos três. O Fortaleza aqui é o oitavo colocado. E olha o Palmeiras caindo pra nono, hein. Temos amistosos da seleção agora. O sonho de jogar pela amarelinha ou pela seleção francesa segue. O Z tá no banco. Então ele não joga até hoje. Ainda não fez a estreia. 2x0 contra Portugal. E aí a gente sobe pra 74. Quem sabe com o overall subindo. As chances de ser titular uma vez vai acontecer. Banco também contra os italianos. E o resultado foi 1x0 pra Zurra, né, mano. Como é conhecido a seleção italiana. Vamos lá então pro Haile Pinheiro. Bola contra o Havaí já. Tá rolando. Temos que vencer em casa. Falta é pro Havaí. Vem bola na área. Marcinho dominou. E cavou uma falta frontal, mano. Quase um pênalti. Muito mamão o nosso zagueiro fazer uma falta dali. Vamos ver qual é, ó. Não tem o que fazer, véi. Se bater ali é gol. Se passar pela barreira já era. Como que a gente vai saltar a tempo pra fazer essa defesa? É muita apelação. Uma cobrança de falta assim, ó. Se liga, véi. Empatamos, hein, rapaziada. Empatamos aos 34 com o Pedro Raul. O Goiás jogando em casa tem que ser assim, ó. Tem que pressionar. Esquece ali a falta bizonha, idiota, que a gente fez pra tomar o primeiro. E o time vai buscar a virada. O time vai ter uma falta aí no último minuto do primeiro tempo, hein. Ó, Zé chegando perto. Vamos ver qual é dessa. Defesa aí do Havaí tira e vai acabar o primeiro tempo. Um a um. Bora pro segundo. Vamos acreditar na virada. 77 minutos. O Goiás não desistiu. O Goiás acreditou até o fim. Mas essa bola não foi no gol, hein. Seguimos tentando a virada. Aí vem o Goiás acreditando ainda. 41 segundo tempo. É pressão, é geral ali buscando. O OZ aparece, hein. Olha o OZ dando uma de maluco, indo pro ataque. Vai pintar. Milagre. Milagre desse goleiro. Felipe Bassozano, mano. Que isso? Que que é isso? Ele dominou. Teve todo o espaço do mundo. Goleiro com a mão direita fez uma defesaça. Saíram errado, hein. Saíram errado demais. Olha o Goiás. Virou. Virou. Gol do Pedro Raul. Eles saíram errado. Ficaram enrolando ali. Voltaram bola. Fizeram cera. Pedro Raul roubou essa aí. Virou pro Esmeraldino. Fim de papo de um jogo emocionante. Pedro Raul dessa vez foi o herói. OZ de fora do jogo contra o Botafogo. Mas a gente bate os caras por 4x2 e vamos pra última rodada. Ainda podemos ser ultrapassados pelo Fortaleza, que é o oitavo colocado. A gente chegou à quinta posição, mano. Vamos então. É tudo ou nada e o sonho até de uma Libertadores direto, né. Sem passar pela fase de pré-Libertadores. A gente tem a chance. Que arrancada histórica. O Botafogo tá na zona do rebaixamento, assim como o Ceará, que é o adversário de agora na última rodada. Sai de Raile Pinheiro. O último jogo da Série A da temporada. Tudo ou nada pra cima do Vozão. Jogamos por um empate, mas não é por isso que a gente pode dar mole. Inclusive, se a gente vencer, como eu disse, chegaremos à fase de grupos diretas. Sem a pré-Libertadores. Fernando Sopral para no AZ. O Vozão tá sendo rebaixado. Precisam vencer de qualquer maneira. De novo ele contra o Sobral. Tá impossível o AZ. O terror, o pesadelo do camisa 8 do Ceará. Aí no escanteio, o Vina levantou na marca do pênalti. Mais uma pro Sobral. E ela veio pro Vitor Luiz tentar o chute. Impressionante como o Ceará tá pressionando nesse início de jogo. Vitor Luiz. O AZ já fez duas defesaças. O Vozão vem de novo. Que lance dele, hein, véi? Que jogada do lateral do Ceará. É um mini escanteio pro Vozão. Vina na batida. Tira no primeiro pau o Apodi. Bola de novo com o Vitor Luiz. Vai tentar o passe. Fernando Sobral. Mais uma. O Maqueline manda mais uma defesa espantosa cinematográfica de OZ. OZ, OZ. O nome que todo mundo quer saber. E a gente ainda vai revelar. Tem bola pelo alto. Tem mais uma sobrando. Sobral com eles. Já rolou pro Cândido. Richard Cândido desarmado. Aí é onde... Mano, aí é onde mata de raiva. O controle parou de funcionar, cara. Eu tô apertando o feito maluco. O cara me empurrou pra fora do campo. E o juiz não deu falta, mano. Não deu falta. Tá certo que o controle bugou lá. Abacalhou a gente. Mas olha só, véi. Olha só que roubalheira. O AZ tá ali, ó. O cara jogou a gente fora do estádio. Esqueceu a bola. Voltou e fez o gol. Tá tudo normal. Tá valendo. E agora a gente tem que ficar preocupado também com a questão de saldo de gols, hein. Que caso de saldo ali, o Fortaleza pode nos tirar aí da quinta. E a gente pode cair pra oitava posição. Ficar fora da pré-libertadores. Segundo tempo tá rolando. Tem escanteio pro Vina. Bola no Sobral. Vai sobrando o Dentinho. Tirou a zaga. É nossa, hein. É tiro de meta. Acabou o campeonato. Fim de Papo. Ceará 1, Goiás 0. A gente tropeça em casa. Agora vamos ficar torcendo aí pros outros times tropeçarem. Ao menos um do sexto até o oitavo colocado, né. Pra gente garantir pelo menos estar entre os sete melhores e chegar a pré-libertadores do ano que vem. Tá aí o AZ, cara. Mano, sintonia com a torcida, mas com uma cara de despedida. Será que vai pintar oferta de outros clubes aí pro AZ sair do Goiás tão cedo? Secando, hein. Deu ruim ali, ó. Fortaleza goleou o Corinthians. E a gente consegue a sexta posição incrível, véi. O oitavo colocado. O Galo ficou de fora pelo saldo de gols. A gente manteve ali a sexta colocação também pelo saldo de gols. E poderíamos estar, inclusive, na quarta, véi. Pelo saldo de gols, ó. Ficamos com 10 de saldo, assim como o Fluminense Internacional. Porém, não sei o motivo. Critérios de gols marcados, né. E a gente ficou lá em sexto. Poderíamos chegar já direto numa vaga de libertadores no grupo. Mas vamos pra pré-libertadores. E o Flamengo foi campeão brasileiro empatado com o Corinthians. Também no saldo de gols. Que campeonato é esse? E olha o Vozão, que maneiro, véi. Eles nos venceram e conseguiram sair aí do rebaixamento. Jogaram o Américo, o Botafogo, o Coxa e o Havaí. Seleção da Série A tem Fernando Miguel no gol. É claro que a gente não estaria porque chegamos também, né, na metade da temporada. E o Danilo Barcelos, o nosso time, é o único que tá lá na lista. Agora o anúncio do melhor do mundo. Do prêmio The Best, Neymar Jr. Olha o Ney. Ney melhor do mundo. Então é isso, né, rapaziada. Próxima temporada garantidos na vaga da Libertadores. E é o que o N11 tá comentando, véi. Tá dando entrevista falando sobre tamo junto, N11. Não, cara, o Z. Às vezes eu confundo os dois personagens do canal. Tamo junto sempre. E até a próxima com o início da terceira temporada. Será que ele continua no Goiás? Tchau.